E aí família, tudo verde? Comecei com um paninho branquinho aqui, o meu pós-jogo hoje, tô passando um paninho aqui, tava passando um paninho aqui na câmera né, passando um paninho aqui pro Deverson, nunca critiquei, quem criticou aqui nesse canal Deverson gente, pelo amor de Deus, quem comentou aqui que o Deverson deveria ter voltado para ninguém gente, a torcida toda tava torcendo pela volta do Deverson, melhor centroavante aí né, que o mundo não conhece né, e tá conhecendo agora no Palmeiras, no seu segundo retorno ao Palmeiras, gente brincadeiras à parte tá, a gente vai analisar a partida de hoje, é que não tinha outra forma de eu entrar hoje falando um pós-jogo aqui com vocês, já que até antes do pós-jogo já, antes desse vídeo estar indo aqui né, que vocês estão assistindo, indo ao ar aí, vocês receberam notificação, assim que acabou o jogo já tava recebendo comentário no meu último vídeo, Cássia, você criticou o Deverson, Cássia e agora, entendeu? Então tipo, eu tinha que entrar aqui dando risada com vocês né, já que às vezes um dia a gente tá brava, outro dia a gente chora, um dia a gente dá risada e é isso, aproveita então que você chegou até aqui, deixa o like por favor, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também, eu tô sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês, tô sempre aqui né, como eu falei, brava, triste, sorrindo, fazendo as palhaçadas, eu tô sempre aqui com vocês, isso é o importante né? Bom, hoje o Palmeiras venceu de 3 a 0, eu até falei no vídeo de ontem né, que o Palmeiras precisava vencer hoje, pra recuperar o prejuízo aí de ter empatado em casa com o Corinthians né, então esses 3 pontos foram importantes pro Palmeiras hoje, já que pra mim, eu reforço dizendo que no Campeonato Brasileiro você ganha em casa, você empata fora, eu acho que é o suficiente, mas já que o Palmeiras empatou em casa, então venceu fora né, já garante 3 pontos, isso é importante pra um campeonato tão longo, é, o Palmeiras vai pegar agora, eu esqueci quem que o Palmeiras pega no final de semana, mas eu acho que é um jogo fácil, se eu não me engano é o América, não é? Bom gente, desculpa, mas eu esqueci de verdade, é, enfim, vamos analisar a partida, primeiro tempo, segundo do Palmeiras, pra quem assistiu o primeiro tempo e foi dormir no intervalo né, vai até acordar assustado, porque realmente o primeiro tempo, não foi o primeiro tempo tão bom, eu tava aqui sonolenta né, pescando, porque foi aquele catado, aquele toquinho de lado, Palmeiras com preguiça, o time do Juventude com preguiça, ninguém levava perigo de gol pra, perigo de gol pra nenhum dos lados né, eu falei, vixe, esse jogo promete, eu já tava com medo de segundo tempo né, eu falei, putz, alguma mudança tem que ser feita, mas no primeiro tempo mesmo, saiu o Luan machucado tá, ele sentiu ali, e entrou o Zé Rafael, Felipe Melo ficou jogando de zagueiro, eu achei que Felipe Melo foi até ok, como zagueiro, só não vi se falar muito né, do Zé Rafael, como sempre, isso daí não é novidade, mas no primeiro tempo, assim, de especial, acho que não teve nada, só um bate e rebate ali dentro da área do Palmeiras, que eu falei, putz, que várzea, que pelada né, e depois também teve o Daverson, é, girando ali, chutando uma bola, eu acho que foi o perigo que o Palmeiras levou ao gol do Juventude no primeiro tempo, mas no segundo tempo, nós começamos já com um gol né, contra, mas foi gol, não interessa, é, acho que foi sete minutos mais ou menos, saiu um gol do Palmeiras, no qual o Renan tava ali no lance, né, ele até achei que o juiz fosse da falta, parecia que ele tinha escorado no jogador do Juventude, que fez o gol contra, em um, é, uma cobrança de escanteio do Escarpa, a gente vai falar do Escarpa, calma aí, depois teve uma defesaça do Jailson, e a gente vai falar do Jailson também, é, eu já falei pra vocês do Jailson, que o Jailson é 8,80 né, a gente já explica o porquê, e depois, né, depois, teve o gol do Deverson, isso gente, teve gol do Devinho, meu Deus Devinho, que bom que você voltou cara, sério, tô muito feliz com a sua volta, gente, eu tô sendo irônica, mas eu sempre deixei bem claro aqui no canal com vocês, é todo momento que eu criticava o Deverson, sempre deixei bem claro mesmo, gente, se o Deverson voltar, vestir a camisa do Palmeiras, jogar muito, fazer gols, eu vou torcer por ele, não interessa, ele pode ser o pior jogador que já passou pelo Palmeiras, tá ali, tá fazendo gol, tá ajudando o Palmeiras, cara, eu vou torcer, né, ele tá fazendo gol pro meu time, é, continuo, é, ainda achando que ele não é a salvação, mas, eu entendo quando o pessoal vem aqui e fala, Cássia, é que o Deverson é esforçado, é, a gente precisava dessa presença diária do jogador que faz gols de cabeça, e o Deverson realmente tem essa qualidade, apesar de não ter muita qualidade ali, com a bola no pé, ser meio destrambelhado, mas eu espero, assim, sinceramente, que ele tenha, né, colocado os parafusos soltos da cabeça dele, que ele tinha, ter colocado no lugar, agora ele casou, enfim, vai que ele tenha amadurecido, né, e isso traga bons frutos para o Palmeiras, não estou iludida, tá, eu só fiz a brincadeira aqui passando um paninho, porque eu ainda acho que ele tem muito a mostrar como jogador do Palmeiras, e vamos aguardar para ver, né, virou uma sombra já para o Luiz Adriano, quem sabe com isso o Luiz Adriano não volte a jogar, porque eu acho que o Luiz Adriano tem muita qualidade, apesar desses tempos ele andar desanimado, andando em campo, mas eu acho que o Luiz Adriano tem muita qualidade com a bola no pé, diferente do Deverson, mas o Deverson tem vontade e faz gols de cabeça, né, dá aquelas casquinhas, e o gol tinha que ser de cabeça do Deverson, ele saiu ali no final do jogo com um troféuzinho de melhor jogador da partida, aí eu já achei exagero também, né, mas quem é a Cassia aqui para criticar o dono do jogo? Não, não sou ninguém aqui, gente, não sou ninguém, mas eu quero muito saber sua opinião sobre o Deverson, deixa aqui nos comentários, eu sei que tem gente assistindo esse pós-jogo só para saber o que eu falei do Deverson, eu sei, eu sei, fica tranquilo, gente, aqui a gente surta, mas a gente leva tudo na brincadeira também, eu não sou dessas não, tá, eu aceito zoação, tamo junto. Depois entrou o Breno e o Mike, saiu o Willian e o Gabriel Menino, o Willian, gente, péssimo, Gabriel Menino, Gabriel Menino, péssimo, jogou muito na seleção, né, eu acompanhei uns, acho que uns dois jogos aí que ele fez, eu falei, putz, velho, o Menino tá fazendo falta, aí vem, entra como titular e não joga, né, o que a torcida espera. O Willian também, olha, o Willian assistiu ali dentro de campo, né, tava com o plano avante ali, sei lá que plano que é aquele, aquele plano que você assiste o jogo ali mesmo, participando da partida já, né, foi, assim, muita gente ia falar, mas a bola também não chegou para o Willian, realmente, nós temos meias que às vezes não faz a função deles, mas, é, e aí eu queria falar do Scarpa, Veiga nem vou citar, porque mais uma vez, pra mim foi muito abaixo, mas, é, o Scarpa deu três assistências hoje, inclusive essa do Deverson foi assistência do Scarpa e o último gol do Palmeiras, que foi o golaço do Breno, também foi assistência do Scarpa. Às vezes a torcida reclama, fala que ele é limitado, que às vezes ele some da partida, mas ele é esforçado, porque querendo ou não, ele tá sendo líder de assistências, né, então, só hoje, só hoje, só hoje, nos três gols do Palmeiras, os três gols foram participação dele, então, assim, é, dá pra gente criticar, mas dá pra gente passar um paninho também, porque, é, o Veiga tá bem sumido, né, que deveria tá fazendo esse papel também. Então, eu dou aqui, os parabéns ao Scarpa, né, por estar, pelo menos, sendo líder de assistências, né, isso é importante, então, é, eu não tenho críticas a fazer pro Scarpa, não. Ah, teve um gol do Juventude, gente, que eu não posso deixar de falar, é lógico, né, estou fazendo uma análise aqui, que, pra mim, não foi falta nunca, nunca no Jailson, nunca. O Jailson foi totalmente errado, buscando borboleta. O problema, muita gente questionou, por que que o VAR não foi acionado? Porque o juiz apitou antes, né, infantil, juvenil, na verdade, infantil não, juvenil, né, porque ele deveria ter esperado o lance ter sido finalizado, e depois, aí sim, ele chamaria o VAR, enfim, ele apitou antes, e aí, por isso que o VAR não poderia interferir, mas, é, totalmente, prejudicou totalmente o Juventude. Não podemos falar que, ah, mas aí o Juventude tava, tipo assim, se tivesse 0x0 era diferente, né, eles teriam, estariam, teriam feito 1x0 no Palmeiras, mas o Palmeiras já tava vencendo de 2x1, né, lógico, a gente sabe que um gol muda a partida, mas se fosse ao contrário, a torcida do Palmeiras estaria puta também, né, estaria, se eles deixam, se eles anulam um gol, tipo, desse, do Palmeiras, eu ia estar possesso aqui, então nós temos que ser justos, né. Mas é isso do Jailson, o Jailson é 8 ou é 80, porque depois disso, ele fez uma puta de uma defesaça, mas uma puta de uma defesaça, ou ele pega muito, ou ele sai muito mal do gol. Por isso que às vezes eu falo, gente, não confio tanto nele, às vezes vocês surtam, ah, Cássia, você critica demais, forneta demais o Jailson, por isso, porque ele faz defesas difíceis e em lances fáceis, ele dá uma dessa, né, ainda bem, ainda bem, mas não, ainda bem, porque eu não gosto de vencer e aqui me engrandecer, ah, porque o Palmeiras venceu, teve um gol anulado aí, incorretamente, não, pra mim foi incorretamente e eu não passo pano pra isso, não. Mas, enfim, nós vencemos, 3x0, deixe sua opinião, né, tem muito Campeonato Brasileiro pela frente ainda, é o que nos resta, né, Campeonato Brasileiro e Libertadores, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa partida, aparecendo mais informações do Palmeiras, eu volto pra você, eu volto aqui pra trazer pra vocês. Acredito até que vai ter informações aqui, top amanhã de manhã, então se liguem no canal aqui que tem fofoquinha, pra quem gosta de fofoquinha. Tamo juntos, família, até mais, um beijo, um abraço e avante, palestra.